Vou mostrar como é que ficou então o agrupamento dessa carabina aqui, é uma Nitro X 1000, foi instalado o cano 5,5, ela era 4,5, retirado o kit original e instalado um kit Litter Guns Advance de 70 kg, minha intenção é mostrar o agrupamento dela, então vou botar aqui, vou utilizar chubinho flathead, vou utilizar aquele furo como base de mira, de visada, Sobrech Sobrech Então ficou aqui 5 disparos, eu utilizei como visada aqui, 4 na verdade, esse tiro só que eu dei um gatilhaço e saiu para o lado, esse é o agrupamento da carabina Nitro X1000, com um cano novo, kit de 70 kg, advância, detergância e 800 pés por segundo a velocidade. Tá?